Alô galera que gosta de malhar, de manter o corpo em dias, a musculatura legal, nada melhor do que fazer praticar exercícios na academia, mas além disso, precisa ter uma suplementação, além de uma alimentação super balanceada, os suplementos também ajudam em vários tipos de produtos. E só aqui na Cine Suplementos você vai encontrar essa super variedade com qualidade para você. E além disso, nesse final de ano tem uma super promoção para vocês, não é Neto? Essa é a minha amiga Andriele, todo mundo com 100 suplementos, promoção imperdível galera. Vindo nesse 100 suplementos, piso de alimento, você ganha alto desconto, ainda concorre, ainda brindes, ainda. Aproveite e dê uma parceria aqui nesse 100 suplementos, ainda hoje. Pois é gente, não perca tempo, além do desconto normal que já tem da loja, aceitando vários cartões, não é Neto? Você trazendo 1kg de alimento não perecível, vai colaborar com a campanha Natal Sem Fome e vai ter um desconto ainda maior. Vem para a Cine Suplementos, isso aí. Vem conferir e olha só os produtos que tem aqui para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.